Que movimentos radicais, Daniel. É, esse jogo é bem radical, né, cara? É baseado, inclusive, na vida e obra desse cidadão aí, Matheus Hoffman, né? Matt Hoffman, né? Grande artista do BMX. Cara, até o menu é igual ao Tony Hawk's, né, cara? O jogo é o Struggle da Activision e tal. É um Tony Hawk's de BMX, né, cara? Cara, eu posso te contar uma coisa? Pode. Eu não sei se você sabe, mas o Mat Hoffman tá nativo até hoje. Até hoje, cara? Nossa, velho. Ele começou em 86. Não, exatamente, eu ia falar isso. Aqui, ó, Years Pro, há quantos anos o cara é profissional? O cara, quando esse jogo saiu, o cara já era profissional há 14 anos, velho. Sim. Tipo, eu não sei como ele ainda tá nativo, cara. Bizarro, né, cara? Eu tô até procurando se ainda consideram o Tony Hawk nativo, mas não dão essa informação. Caraca, mas o Tony Hawk não tá nativo mais, né, cara? Cara, eu acho que ele só parece coisa de exibição. Ele vai lá, faz um trequinho... Ele sobe no skate bem devagarzinho. Bota uma prótese no joelho, faz e senta. Eu tinha visto uma entrevista do Tony Hawk falando que ele pretendia andar de skate pra sempre. É, casualmente, né? Ele é um cara, a gente pode chamar ele de mercenário, porque ele ficou milionário com o bagulho do Tony Hawk. Sabe, tipo, mas o cara realmente gosta do que faz, sabe? Ele falou que, nessa entrevista, ele falou que... Ah, ele até brincou. Ele falou que mesmo que eu esteja velhinho e andando no skate a um metro por hora, eu vou estar num skate aí até morrer, tá ligado? É, não. Ele é um cara... Ele tá cabadaço. Ele tá com uma cara de quem... Não, sim. Sabe? Você já viu aquele documentário do Funko que tem no Netflix? Não. Puta, deveria ver, né, cara? Dos bonequinhos. Aparece o Tony Hawk falando... Ah, as pessoas lembram do Tony Hawk como... Quando eu surgir, molequinho, cabeludinho e tal. Eu falei, não, todo mundo lembra de você no jogo, velho. No jogo do Tony Hawk, é, exatamente. Para de achar que alguém lembra. O Tony Hawk nunca foi criança, cara. Não, porque você vai ver os vídeos dele criança, ele mandava mó pé, hein? Mas, tipo, ele loirinho, cabelinho comprido e tal. Ninguém lembra desse Tony Hawk. Todo mundo lembra do Tony Hawk do jogo, caralho. O Tony Hawk para o Skater, né? É. Cara, esse jogo aqui... Hoje em dia eu tô tudo acabado, podre. Ele tá mesmo. Sabe o que esse jogo aqui, cara? Ele... A jogabilidade é igual o Tony Hawk's, cara. Sim. É isso que faz ele ser maravilhoso. Os botões fazem a mesma coisa. Você pode fazer manual aqui. Você tem a barrinha do especial ali, que eu não sei como é que dá especial. Por sinal. Você dá os grinds do mesmo jeito. É muito legal, cara. Por sinal, as pessoas vão ver a capa do vídeo. A capa do vídeo eu pego a box art, né? O logo desse jogo é idêntico ao do Tony Hawk, velho. A fonte, né? Essas paradas aí. Mas isso... Porque a vez que tá escrito Tony Hawk para o Skater, tá escrito Matt Hoffman's Pro BMX. É? Eu acho que eles iam fazer o PRO de todos os esportes radicais, né? Tipo, PRO, patinete... É, então. Porque eles chegaram a criar um selo, não foi? Eles criaram um negócio de, tipo, esportes extremos, né? Dentro da Activision. Sim, sim. Tinha um negócio dele. Eu não tô lembrando como é que era o nome disso, cara. Mas era uma parada assim. Inclusive, a demo desse jogo veio com o Tony Hawk 2, né, cara? Veio com o Tony Hawk 2? É, não lembro. É? E tinha uma demo dele. Que eu lembro que... Desculpa. Não, eu ia falar que é o jogo... A engine do Tony Hawk, ela serviria para vários outros jogos de esporte, né, cara? Uhum. Pena que não fizeram de snowboard, né? E é muito louco, né, cara? Porque a Activision também teve o... O Dave Mira. Freestyle BMX, né? Ah, o Dave Mira é da Activision também? É da Activision, cara. Activision... Ah, não, desculpa. Falei Activision. Eu li a Claim e falei Activision. Não, é. Da Alaim é outra. Senão a Activision ia trocar de resquitista a cada... Não, não, não. Bicicleteiro a cada... Eu li uma coisa e falei outra, desculpa. A Claim correu atrás, porque, na verdade, tipo, a Activision lançou o Tony Hawk. Foi um puto estouro. Todo mundo queria lançar um jogo em seis meses, só que não se faz um jogo de skate em seis meses, né? E a Claim foi lá e falou, ah, vamos criar nosso selo. Nossa selo, a Claim Max Sports. É. É, que... Deixa eu só ver por curiosidade. Quantos jogos eles lançaram? Ah... A Claim Sports. Lançou... Ah, daí eles misturaram um monte de coisa. E quem que fez aquele jogo, o Aggressive Inline, que era de Patins, cara? Patins, a Activision não fez, né, cara? Mas deveria ter feito. Aggressive Inline... Era da Claim também, cara. Era da Claim, cara? Pouco antes dela falir. A Claim... Pouco antes dela ir pro saco. Caraca, esse jogo é muito bom, cara. Aggressive Inline é excelente, cara. Para de mentir, caralho, velho. Eu não tô mentindo, cara. Você... Tá mentindo aí, velho. Tá falando que... Você participou de um vídeo de Aggressive Inline. Inclusive, o senhor elogiou esse jogo. Eu tô brincando. O senhor elogiou. O senhor é um mendigo. Falei que marcou minha vida. Não. Não, eu tô brincando. Um jogo que eu queria testar de verdade, que eu não lembro de ter jogado, é o Airblade. Não sei se você lembra. Airblade? É. Não lembro, cara. De que plataforma esse jogo? Ele saiu pro Play 2. Quando a gente fizer Play 2, a gente tem que testar. Que ele é da Criterion, velho. Airblade? Eu não tô nem bem dizendo. Pra mim, esse jogo não existe, cara. Você tá inventando. Mas na época, ele levou um monte de nota mediana. Igual a esse jogo aqui. Só que ele é... É a típica coisa que... É, não. O Matt Hoffman, na época, a média dele foi 7,5, 8. E todo mundo ficou falando, é tipo um Tony Hawk. É verdade, é tipo um Tony Hawk. É, é tipo um Tony Hawk. É meio... É mais durão, né, cara? É mais durão, pra falar a verdade. Não é... Não tem aquela cremosidade do Tony Hawk 3, por exemplo. É, não. E a física é meio bizarra. Tipo, você bate na parede e quica. Ele tem umas bizarrices, assim. Sim. Mas esse é um jogo que não roda tão suave, né? É, também não. Não tem isso. Eu acho que... É difícil adaptar a física, né? Pra... Até porque eles estão reutilizando a engine, né? Eles estão reutilizando tudo, claramente. Sim, sim. Aqui eu tenho que fazer o quê? Smash the lights. Vamos esmachar as luzes aí. É, eu tô tentando caçar um review aqui pra ver o que eles falaram. Só que eu só tô achando de uns bagulho que ninguém liga. Tipo, Cincinnati Enquirer. Ah, não. É bizarro. É, nego que... A Maxin fez um review. É, nego que faz um review só pra aparecer, sabe? No Metacritic. É. Não dá pra acreditar nisso aí, não, cara. É, tipo, BBC Sports falou que o jogo... Deu 79. Falou que se você gosta de rock... É um dos melhores jogos. Gosto do quê? De música... De rock estilo musical. Ah, achei que era rock balboa, né, cara? Os caras, tipo, elogiaram a trilha sonora, deram um 8. Tipo, BBC Sports, don't give a fuck. Os caras não dão a mínima. Tipo, ó, dá um 8 aí, gostei da trilha sonora. Nossa, cara. Que... Que loucura, cara. Por que que os caras fizeram isso? Eu não sei. Teram que ler o review inteiro. Eu só tô lendo o resumo que postaram aqui. No Metacritic. Que o Metacritic, de vez em quando, colocam, tipo, uma frase do parágrafo final, né? É. Mas é uma frase muito aleatória, né? Que os caras escolhem. É que essa frase em particular... Tipo, If you like rock music to accompany your effort, this has some of the best, with even the Stone Roses landing their tracks. Tipo, Stone Roses... Tipo, tem uma das melhores músicas com... Até a música do Stone Roses. E daí? Que surreal essa frase, cara. Não, o Metacritic tá... Tá virando bagunça, cara. Virou bagunça total. Tem um... Até um que os caras estavam levantando no Reddit, cara. É um site que ele sempre pega jogos AAA e sempre dá uma nota baixa, cara. Tipo, sempre. Só pra tentar aparecer. Só pra tentar aparecer. Assim, então, os caras deram 6 pra Breath of the Wild. E deram, tipo, 7 pra, sei lá, GTA V. Eles só fazem isso, cara. Só existe pra dar nota baixa pra jogo AAA que todo mundo dá nota alta. Cara, em primeiro lugar, eu acho que dar nota é uma puta coisa de... Desacaralho. Ah, cara. Eu acho bom dar nota, cara. É uma nota, cara. Eu não gosto de dar nota. Se você vai fazer um doutorado na MIT, os caras vão te dar uma nota, cara. Não, tem um monte de doutorado que eles só te falam aprovado ou não. Não, não, mas... Tudo bem. E eu acho que o jogo tem que ser isso. Ele tem que ser... É que nem a gente faz aqui. A gente não dá uma nota. Não. A gente fala aprovado ou não. Mas, é, exatamente. A gente e o Ema e Tina. É. Você vai na Sorbonne tirar um mestrado e um doutorado, você leva aprovado ou não. Aê, consegui, caralho. Por isso que eu falo pros meus alunos quando eles estão preocupados com nota. Eu falo, cara, o importante é o título. É. As suas notas não importam. Ah, você fala isso pra eles? Eu falo. E eles falam o quê? Ah, não. Mas, sei lá o quê. Então eu falo, cara, nota é a estrelinha que a professora te dá. Não serve pra porra nenhuma. Você ganha prêmio por alguma coisa, não serve pra nada. Não muda a sua vida. É, isso é verdade. As pessoas têm que parar de se preocupar com coisa insignificante. Ah, o jogo que eu gosto levou nota baixa. Azar, cara. Por isso que eu acho interessante nota exatamente só pelo aspecto histórico. Por isso que a gente discute aqui. Ó, na época consideraram o jogo mediano, mas hoje em dia ele continua mediano. Então, talvez ele não fosse tão ruim assim. As pessoas aqui estavam saturadas do gênero na época, sabe? Sabe o que eu acho engraçado? Que nota, ela reflete a opinião do cara no momento, só no momento que ele tá jogando o jogo. Eu vou dar um exemplo bem prático disso. O jogo Horizon Zero Dawn. Sabe? Sim. Eu ouço o podcast lá do Giant Bomb, todo mundo sabe que eu ouço sempre. Sempre gosto de ouvir o Jeff Beckler falando e tudo mais, os amigos dele lá. E eles saiu lá o Horizon Zero Dawn, todo mundo na semana que saiu, que abaixou o embargo lá, todo mundo falando, nossa, esse jogo é sensacional, cara. É o candidato ao jogo do ano. Eu não consigo parar de jogar, tô jogando direto e não sei o que. E esse jogo é foda e cada dia eu vejo uma coisa nova. E os caras só falando muito bem do jogo, cara. Só amando. Aí, na semana seguinte, literalmente na semana seguinte, tinha dois caras já que falaram ah não, mas eu não tô jogando mais porque eu já achei um saco por causa disso, por causa disso, porque tem uma hora que você não pode fazer isso, porque isso aqui é repetitivo, porque isso aqui é chato, porque isso é aquilo. Então, em uma semana, o cara mudou a opinião, tipo, totalmente, cara. O jogo virou um jogo boring, assim, sabe? É bizarro, né, cara? Você tem que lembrar, Horizons Zero Dawn saiu dia 28 de fevereiro. 29 de fevereiro, eu tava na Best Buy, todo mundo apaixonado, todo mundo comprando o jogo. Dia 3 de março, uma semana depois, sai Breath of the Wild, switch com Breath of the Wild. Ninguém mais compra Zero Dawn. Ah, normal. Foi com a condição. Não, não. E daí todo mundo... Uma coisa é verdade, o Breath of the Wild e o Zero Dawn lembram muito um ao outro. E o Breath of the Wild acaba mudando muitas coisas do gênero de mundo aberto, desse tipo de jogo. São dois jogos bons, cara. Mas assim, o problema é que daí você vai tentar comparar, e daí quando você faz o review, é tudo muito complexo, cara. E a gente tem que lembrar, querendo ou não, a maioria dos reviews é impossível jogar inteiro, cara. É, o IGN Brasil que o diga, né, cara? É. Como é que você joga um jogo no Breath of the Wild inteiro, cara? É. É impossível, você vai lançar o review três meses depois. Sim, sim, é muita coisa mesmo. Cara, eu falo por experiência, a gente joga o suficiente pra sentir que já experimentou quase tudo do jogo, não dá pra desmiuçar tudo, infelizmente. É. Aqui, os poucos reviews que a gente faz, a gente tentou ir mais longe, por isso que a gente sempre lança com atraso. É, mas eu acho bizarro isso, cara. Os caras mudam a opinião do nada. Uma semana depois o jogo já era chato. Como assim o jogo era chato, cara? Mudou totalmente. Teve um texto que eu li de alguém, não lembro de quem, que os caras estavam falando, é, o problema é que ele era bom até eu jogar Breath of the Wild, que daí eu vi o que o gênero podia ser. É, sim. Ainda assim eu acho algo complicado, né? É complicado. Porque você tá comparando... Mas pelo menos o cara, a pessoa, era uma mulher, não lembro de onde. Ela dava uma justificativa. Eu achava válida a justificativa dela. Porque ela comentava como a opinião dela sobre o Horizon mudou por causa do Breath of the Wild, sabe? Hum. Ainda eu acho válido isso, sabe? Mas ao mesmo tempo, aí eu vejo o meu problema em dar nota, sabe? Então, aquela nota, sabe, é relativa. É. Mas é aquela coisa, é bizarro, cara. É, não sei, assim, não entendi, cara, que os caras mudam tanto de opinião. Eu não sei. Se a gente voltar e pegar todos os seus reviews, provavelmente você também tá em outro estado mental. Provavelmente mudaria alguma coisa, é, com certeza, cara. É uma situação muito complexa. Por isso que eu queria deixar a pergunta aí pra galera. Vocês. Vocês levam a sério nota de review? Vocês comprariam ou deixaram de comprar o Matt Hoffman's Pro BMX por causa das notas? Exatamente, é. Você briga com seus amiguinhos por causa da nota? Você bate nos seus amigos por causa da nota? Você já entrou em discussão no fórum Outer Space por causa de nota de jogo? Você bate nos parentes dos seus amigos por causa de nota? E ainda mais depois que você descobre o tipo de pessoa que escreve no IGN, e coisas assim... Higiene Brasil... Não tô falando mal das pessoas aqui. Você descobre só que são pessoas mortais. Quando você é moleque, eu entendo você brigar por isso. Mas quando você vira adulto... Brigar por isso, pra mim, é ridículo, sabe? Porque quando você é criança, você briga por qualquer merda, como se fosse super importante. Agora, até o IGN americano tá fazendo bosta, né, nos reviews. Mano, você viu aquela mina que saiu do IGN americano? Porque, tipo, ela ganhava mais que o canal pequeno dela do YouTube? Como assim? Não entendi. Eu esqueci o nome dela, mas é uma que ela fez um monte de vídeo, ó, por que eu saí do IGN e coisa assim. É a Alana Pierce. É a Alana Pierce? É. Eu não sei. Mas ela... Você que... Fala, desculpa. Não, fala aí o que você ia falar. Não, eu vi o vídeo dela, ela falando, ah, porque eu não tinha liberdade pra nada, eu não podia fazer nada, e eu não ganhava o suficiente pra eles me exigirem esse tipo de coisa. Ah. E eu tô ganhando mais dinheiro no meu canal do YouTube. Ah, deve ser Alana Pierce mesmo. É. Tipo, ela falou, ah, é um lugar super legal de trabalhar, as pessoas são super legais e tal, mas... eles não fazem um sistema eficiente e que vá durar. É. Basicamente era isso que ela falava. E eu concordo com ela. Tipo, o sistema do IGN tá fadado a acabar. É. Não, sim, vai acabar, vai acabar logo. Vai acabar saudável. Mas eu achei interessante, porque no Brasil a gente tem a ilusão de que, ah, o jornalismo de games do Brasil é uma bosta. Não, é do mundo inteiro. É, mas o do Brasil é pior, né, cara? É, não, é porque o Brasil ainda fica o refugio, né? É. Não, o jornalismo de games do Brasil realmente é vexatório, cara. Não, o jornalismo de games é o Dorito Pope, né? E as pessoas achando que Video Game Awards significa algo. É. Cara, o último... Queria ser uma festa pro ego do Jeff Keighley, né? Mas o último eu achei que não foi tão ruim, assim. Foi aquele cara gigante que recebeu um prêmio, né, cara? O cara da... O cara é muito grande, mano. O cara era tão grande que você nem liga, né? O prêmio já melhorou até. Não, cara, o cara é tão grande. Eu acho que ele deveria receber um prêmio por ser tão grande. Cara, é difícil levar a série um prêmio que fica fazendo propaganda de como o McDonald's vai entregar na sua casa de graça. É, é bizarro, cara. Mas, whatever, esse aqui é Matt Hoffman Pro BMX. É um jogo legal, cara. É um Tony Hawk's de BMX. É divertido. E se chegou até aqui, escreva... Topo Toilets no comentário. Isso aí. Valeu, galera. Tchau. Tchau.